Estúdio 12 Dia para a gravação Dos baixos Estão as pessoas anãs Funcionando com a rosa Tem que saber qual tomada de 220 A ordem organizando Seu set Aqui a Molesa toma a sopa da minhoca E aí Raoni? Tudo certo? Sempre Mas eu vou Só acontecer Um Grave Vamos ouvir os dois A alta foi bom Eu tenho dúvida mais nas estrofes E esse final Esse também é tem Qual final? Só anota tudo isso aí Vai nos embaralhar Quanto mais tempo a gente faz Mais tempo vai demorar para gravar as linhas Sabia disso né Você nem precisa gravar Quero economia Tá Bora Só o baixo Isso que é baixista Vem mãe Quer economia aí No tempo Bem economia E a dublora Eu não gosto Não é o som Dele Nossa Precívio Beleza Tá O meu O seguinte Então meu Cala a boca e toca Bah Tá Tchau Ah Na real tem muita dúvida Se é legal fazer silêncio ali Aham Ficou legal Essa aí Junto com a pressão De novo Vai deixar Pois é mano Vai cantar muito Aqui ó Essa nota dele não é longa Multicâmera rapaz No bagulho Boa 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 Boa